O ministro da Segurança Pública diz que principal linha de investigação do caso Marielle aponta para envolvimento de milícia no crime. Banhista tem perna amputada após ataque de tubarão em Pernambuco. Infarto mata o radialista Paulo Barbosa aos 73 anos em São Paulo. Morre em Porto Alegre, Ricardo Vidarte, comentarista do SBT Esporte no Rio Grande do Sul. O câncer é a primeira causa de morte em mais de 500 municípios brasileiros. Vários países registram protestos contra ataque com mísseis à Síria. Na Grécia houve confronto. A Caixa reduz juros do financiamento da casa própria. Trabalhadores sem teto e povo sem medo ocupam por quatro horas o tríplex de Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula. Os números do data folha sobre a disputa no governo de São Paulo. Campeonato Brasileiro começa com 24 gols. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Nesta segunda-feira, a Justiça realizou uma ação de reintegração de posse de uma quadra da região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Foram cumpridos nove dos dezenove mandados de remoção de famílias. Os outros moradores devem ser retirados em outro momento. O governo paulista quer construir no local uma nova unidade do Hospital Pérola Baiton, que é voltado para o atendimento à mulher. A principal linha de investigação da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes apontam o envolvimento de milícias. A afirmação foi feita hoje pelo ministro Raul Jungmann durante um evento no Rio de Janeiro. Manifestantes invadiram o tríplex em Guarujá, na Baixada Santista, em protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. A cobertura ficou ocupada por quatro horas. A juíza responsável pela custódia de Lula autorizou hoje um grupo de senadores a fazer uma vistoria na sala em que o ex-presidente cumpre a pena em Curitiba. A visita está prevista para amanhã. E nesta segunda-feira, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná e os manifestantes decidiram, em acordo, desmontar o acampamento perto da superintendência da Polícia Federal. Só poderão permanecer, em um imóvel particular, quatro tendas de apoio. A Prefeitura de Curitiba liberou o Parque Atuba para os manifestantes, mas só serão permitidos protestos até às nove horas da noite. Mais de cinco mil veículos foram roubados no Rio de Janeiro no mês de março. Um recorde histórico e mais um desafio para a intervenção federal no Estado, que hoje completou dois meses. Oito detentos fugiram durante uma rebelião no presídio de Bragança, no Pará. Durante uma perseguição, a polícia matou cinco suspeitos que podem fazer parte do grupo de fugitivos. A Secretaria de Administração do Pará afirma que, na semana passada, foi anunciado um reajuste de 3% no salário de servidores do Estado. E diz que o valor do auxílio alimentação também terá um aumento. Foi lançada em São Paulo uma campanha para conscientizar pessoas em situação de rua de que os centros de acolhimento temporários também poderão receber os cães de estimação. A Caixa Econômica Federal baixou os juros para o financiamento da casa própria. É o primeiro corte desde novembro de 2016. O banco também voltou a financiar até 70% do valor de imóveis usados. O limite estava em 50%. Com a poeira baixando depois do ataque contra a Síria na última sexta-feira, os líderes dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido tiveram que dar explicações. Na Síria, milhares de pessoas foram hoje às ruas em apoio ao exército do país. Eula Rocha. O ataque coordenado dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido à Síria também gerou uma onda de protestos mundo afora. Na Grécia, houve confusão. Outra guerra, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, deve favorecer o agronegócio brasileiro. Produtores de soja, por exemplo, já planejam aumentar o tamanho da lavoura. Um estudo da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, estima que somente com a soja, o Brasil pode ter um ganho de quase 10 bilhões de reais por ano, com a disputa entre as duas maiores economias do mundo. A polícia já sabe quem atropelou e matou um torcedor corintiano depois do jogo da conquista do título estadual em Osasco, na Grande São Paulo. A placa do carro e o motorista foram identificados nesta segunda-feira. O homem deve se entregar nas próximas horas. O câncer já é a primeira causa de morte em mais de 500 municípios brasileiros. A região sul tem o maior número de casos. Morreu hoje, em Porto Alegre, aos 58 anos, o jornalista Ricardo Vidarte. Apresentador do SBT, ele era um dos principais cronistas esportivos do Rio Grande do Sul. Em instantes, surfistas são atacados por tubarão na Austrália. O recorde de brasileiros indecisos torna a eleição presidencial imprevisível. Não perca, a gente volta já, já. Políticos de vários partidos comentaram hoje os resultados da pesquisa data folha para a eleição à presidência da República. O levantamento mostra as intenções de voto e revela que milhões de brasileiros ainda estão indecisos. Hoje o Data Folha divulgou números da pesquisa sobre a disputa do governo de São Paulo. Manuela D'Ávila, do PCdoB e Aldo Rebelo, do Solidariedade, participaram de dois eventos em São Paulo, oficializando as pré-candidaturas à presidência da República. O volume de chuva de um mês inteiro causa alagamentos e derruba casas na região metropolitana de Vitória. A gente volta já, já. O agricultor brasileiro encontrou uma forma de se defender das surpresas do tempo e descobriu que um tipo de seguro pode ser a salvação da lavoura. A procura este ano deve aumentar em 10%. O Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União fecharam um acordo de leniência com duas agências de publicidade investigadas na Operação Lava Jato. As agências Million Love e FCB vão pagar R$ 53 milhões ao governo. Além de multas, o valor corresponde ao ressarcimento das empresas e órgãos públicos lesados, como Caixa Econômica Federal, Petrobras, Ministério da Saúde e Tribunal Superior Eleitoral. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma rebelião num presídio de segurança máxima terminou com a morte de sete presos na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. No estado americano da Carolina do Norte, a passagem de um tornado provocou a morte de uma pessoa. Pelas imagens do satélite, dá pra ver que ainda vai chover bastante no Nordeste e no estado do Espírito Santo. Mas o destaque desta terça-feira será a queda das temperaturas. Entre o Sul e o Sudeste, as manhãs ficam mais frias. Além disso, áreas de instabilidade seguem espalhando a chuva nessa parte escura do mapa. E a sensação de frio aumenta. Entre o Pará e o Ceará, um fenômeno conhecido como zona de convergência intertropical, carrega ventos do mar para o continente e mantém a chance de tempestades. Atenção no litoral do Sudeste. Deve chover muito entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, onde inclusive tem alerta para a ressaca. A temperatura já fica abaixo dos 30 em boa parte do Brasil. Faz 23 graus em Brasília. Teresina e Fortaleza tem previsão de chuva forte e 29 graus. No Rio, faz 28. Em São Paulo, esta terça-feira pode ter recorde de frio com mínima de 15 e máxima de 24 graus. O sol volta na quarta-feira e, até o final de semana, a temperatura já chega de novo, perto dos 30 graus. Está internado em estado grave o banhista atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Pernambuco, que teve a perna direita amputada. O local tem o maior número de ataques de tubarões no estado. Dois jogos fecham hoje a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai vencendo o Paraná Clube. Botafogo e Palmeiras vão empatando agora em 0 a 0. Nos outros jogos, o que não faltou foi gol. Morreu hoje em São Paulo o radialista e apresentador Paulo Barbosa. Ele tinha 73 anos e sofreu um infarto durante a madrugada. Com quase 60 anos de carreira, Paulo Barbosa passou pelas principais emissoras de rádio e televisão do país. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.